é bom pessoal quer ver outro detalhe interessante também agora nesse exato momento são nove horas e cinquenta minutos certo isso parece que meu pneu de uma baixada de show eu impressão minha graças a desimpressão minha é agora são nove horas e cinquenta minutos aqui até que nessa placa pertence o horário da amazônia agora pessoal nós atravessamos a divisa agora vai diminuir o horário agora em vez de ser nove horas e cinquenta minutos que é de onde eu tô saindo agora vai ser oito horas e cinquenta minutos ou seja atravessar a divisa do estado continua uma parte da amazônia do outro lado é acre e agora em vez de ser nove horas e cinquenta minutos agora são oito horas e cinquenta minutos ou seja até onde eu tava ia dar dez horas agora vai dar nove horas entendeu diminui o horário ó estrada do pacífico na noventa e oito quilômetros e o branco cento e vinte e quatro cruzeiro do sul setecentos e sete e quatro agora pessoal estamos do outro lado no estado do acri esse lado aqui um pedaço da amazonas e agora que já é o horário do acri agora não é mais horário da amazônia ou seja no horário da amazônia quando eu saí era nove horas e cinquenta minutos agora são oito horas e cinquenta minutos aqui é um horário a menos que da amazônia e duas horas a menos do que de brasília aqui agora já é o horário do acro agora aqui é o quilômetro a não é como é o quilômetro zero daqui ele começa a marcar daqui os parceiros ficaram no prego aqui cara deixa eu ver se estão precisando de ajuda aqui hoje já já tá enrolando meus parceiros vocês estão precisando de ajuda aí ou já resolveu tá dando certo aí né beleza que tá precisando de uma força aí não tá de boa né beleza valeu irmão bom pessoal para ele ir para ajudar o parceiro eu vi que ele tava precisando de ajuda ali e aí eu cortei ali para ajudar ele o pneu dele furou aí eu desempenhei o pneu com ele ali tudo né botamos uma câmera de ali bacana e aí eu ajudei ele colocar roda lá de boa tudo e ali ele só tá só colocando o parafuso na roda e agora já vai descer viagem eu vi um pouco a mão aí mas não tem bronca se eu precisar sujar a mão para ajudar o próximo eu vou sujar se tem uma coisa que eu sou é o cara parceiro se eu ver alguém precisando de ajuda é na hora pode contar comigo entendeu eu sou o tipo de cara que pode ajudar o próximo Deus sabe disso Deus sabe do meu coração é isso aí gente tamo junto a m2 aqui agora dá 344 o né o o Vamos lá. BR-364 na parte do Acre. Essa fazenda aí tá do lado do Acre e eu tô do lado do Amazonas, que no meio da pista divide agora os estados do Acre com o Amazonas. Até um pedaço, até ali nas quatro bocas. Ó o pessoal, chegando aqui num posto de fiscalização. A placa não dá pra ler, porque ela tá do barro, da poeira. Aqui é a KM10 da divisa de estado até aqui. Da PRF acreditou que não é, porque quando é da PRF assim fica todo amarelo, preto, nos detalhes brancos. É mais aqui pra caminhoneiros, que fiscalizar a carga, essas coisas. Não sei. Ah não, parada obrigatória pra veículo de carga. Tá vindo o caminhão aí, deixa ele passar. Posto integrado a fiscalização agropecuária do Cadeira, Daron, Rondônia e DECAF é C. E aí, chefe, bom dia. Posso seguir? Valeu, chefe, bom trabalho. Bom trabalho aí pra vocês. Valeu. É a fiscalização agropecuária. É mais pros caminhões ver que tipo de carga tão levando. Tipo, é pra ter o controle, entendeu? Não é pra fiscalizar eles, é pra fiscalizar a carga. Isso aí é pro estado tipo ter o controle. Ter o controle da mercadoria que tão levando e tudo, pra fazer uma base, uma coisa do tipo. Um abraço aí pros amigos caminhoneiros que tão na batalha aí, é, fazendo o nosso país, né, ir pra frente. Porque o que faz o Brasil funcionar é o caminhoneiro, é os caminhões. Então, se a gente come, né, cada material que a gente usa é graças a eles, que tão aí fazendo o transporte. Então, é pedir a Deus que Deus abençoe a vida de cada caminhoneiro do Brasil, não só do Brasil, mas qualquer parte do mundo. Então, um abraço aí pros amigos caminhoneiros aí, ó. E Deus sempre abençoe vocês. BR-364 KM K-14. Trecho da divisa até aqui. Esse lado direito permanece ainda a marcação da parte de quilometragem números par e do outro lado ímpar. Pelo que eu tava analisando, aonde a estrada começa, ela tem sempre do lado direito a marcação vai ser do número par, entendeu? E do outro lado ímpar. Só corrigindo, aqui é o KM-16. Polícia Rodoviária Federal informa. Em situação de emergência na estrada, diz que o 191. O 191 é o telefone da Polícia Rodoviária Federal. Caso você tiver alguma emergência na estrada, precisar de socorro, aí o 191 é o telefone da Polícia Rodoviária Federal, caso de emergência. O 191 é o telefone da Polícia Rodoviária Federal. Bom pessoal, vamos chegando aqui no entrocamento. Virando aqui à esquerda, dá acesso ao município de Acrelândia. Desculpa aí, vamos desculpa aí, a movimentação na câmera. Entrou uma abelha aqui no meu ouvido. Abelha não, a borboleta. Consegui tirar. Ainda tá aqui ainda. Vou parar aqui pra tirar essa borboleta. Aí. Ó, virando aqui, é o acesso pra quem vai pra Acrelândia. Ela é uma rodovia estadual. Só não sei qual é a AC. Vamos lá, seguir viagem. Pois é pessoal, isso aqui é acesso pra Acrelândia. Essa direção aqui, ó. O DDD aqui do Acre, pessoal, é o 68. Deixando ali o entrocamento da Acrelândia. Tá, pra Acrelândia. Acrelândia é o município do Acre. Acrelândia é o município mesmo, Acrelândia. Só que ele é fora da 364. A placa informa É... Estrada do Pacífico. 67 km E... Rio Branco 93 E Cruzeiro do Sul 730 Falta 93 km até Rio Branco Ainda estamos no território amazonense. Apenas desse lado da pista. Desse outro lado da pista já é o estado do Acre. Onde está vindo esse mototaxi aí, que é nessa moto. Onde está essas torres aqui agora É o estado do Amazonas. E onde está vindo essa caminhonete aí É o estado do Acre. A gente vai pilotar assim até... Nas quatro bocas. Ai, meu Deus. Segura. A M34 É quase dois irmãos. Ramal da Granada aqui, ó. Já na estrada ali, ó. Acessa a Ramal da Granada. Dois. Doeu lá na minha alma esse buraco. Ai, meu Deus. Esse é outro buraco. Ai. Cara. Que pancada, velho. Rapaz, senti até um pouco aqui na coluna esse buraco, ó. Caraca. Bora, dá pra continuar. Tá próspero. Como diz meu parceiro lá que viajou comigo na 319. Alguns trechos. Deixa eu ver se dá pra pegar o outro lado rapidinho. Bom, deu tempo. Dá uns trechos agora que tem que ter bastante atenção. Aqui na PR364. Aqui não é bom jogar pro outro lado, porque aqui é subida. Ninguém sabe se vem carro do outro lado. Quando é subida assim, arriscado você... Nesse caso não, quer dizer. Uma subida assim, o aconselhado é você parar o veículo e passar devagar. Porque se você for pegar pro outro lado, você não sabe se tá vindo carro do outro lado, entendeu? Quando é assim não. Quando é assim tá tranquilo. Você tem a visão. Agora já na subida você não tem. A mesma coisa vale na curva também. Se é uma curva que você vai fazer e tem buraco e do lado tem uma mata que atrapalha, você ver a divisão. Ou enxergar do outro lado. O melhor você tem que fazer é parar e passar no buraco devagar. Porque você pode pegar o outro lado da pista e vir carro do outro lado. Agora quando é uma curva que você consegue ver o outro lado da pista, aí tá de boa. Aí você pode pegar o outro lado. Entendeu? É igual aqui. Aqui eu podia pegar o outro lado ali. Só que... Tá melhor pra mim esse lado. Pro tá de moto. Dá pra ir por aqui. Mais um desvio de... De... Buraco, né? Pessoal, é o seguinte. Esse trecho aqui, pouco sabe que o estado do Amazonas ele pega aqui a rodovia. Isso aqui eu descobri porque eu... Quando eu cheguei ali naquela vila onde eu fui dormir, naquele hotel, eu comecei a pesquisar mais sobre a BR, entendeu? Eu comecei a tipo fazer um estudo, sabe? Então eu descobri que o estado do Amazonas ele pega... Ele vem até aqui na BR-364, entendeu? Aí eu pesquisei, ele vai dali... Daquela primeira curva. Depois da vila... É... Califórnia. E vai até as quatro bocas. Que é no trocamento com a BR-317. E sai de boca do Acre e vai pro Peru. E passa por aqui pra BR-364. Aí de lá você já tá totalmente só dentro do estado do Acre. Aí o estado do Amazonas já pega aquela BR ali. Foi a minha pesquisa, entendeu? Vamos dar a seta. Tá de boa, esquenta não. Deixa esses carros passar aí pra me seguir. A ideia é ultrapassar esse caminhão. Mas... Com segurança, né? Vai amar a opzona aí. Também tá no clima do zigue-zague aqui na BR-364. Olha aí, pessoal. Aconselho a não fazer isso. Ultrapassar na faixa contínua e subida. Porque... Aqui é uma subida e você nunca sabe quem vem do outro lado, entendeu? Deixa pra ultrapassar quando... Sair da faixa contínua. Obedecer aí a segurança da estrada aí, ó. Olha aí, ó. Se essa caminhonete não é que ela ultrapassou na faixa contínua. Se ela tivesse ido um pouco devagar, tinha cruzado com esse carro aí. Deixa eu ver. Parece que essa é uma estrada, não vi direito. Aqui a avalhada pode ultrapassar, ó. Mas deixa eu ver se dá pra ultrapassar, ó. É a saga da tentativa de ultrapassagem ao caminhão. Então, vou segurar mais um pouco. Eu acabei de ver, tá vindo outro veículo do outro lado. É assim mesmo. Eu vejo a rolin' up Uber Black Cadillac. Heel, boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh, baby's hella bad. After her, there ain't no comin' back. Wanna take a run at that? I think she's feelin' me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh, gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touchin' me. Cause she's got a bad little waist. And we tearin' down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Come in closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body's so insane. Jealous of her clothing as she wears up on that tight frame. All game, no shame. Baby, game, hit a play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Cause she's sex, drugs, cocaine. She's got a bad little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can now replace it. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made it for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good state, man. There is no replacement. Her body by saying, man. Cause she's got a bad little waste. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Come in closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body's so insane. Jealous of the club. E aqui as linhas de transmissão atravessando o outro lado pra estrada de novo. É, no KM 54. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o Ponte sobre o Rio Iqiri A M. 94 Vamos lá. Bom pessoal, chegando aqui na 4 bocas, vamos trocamento com a TR317. Olha pessoal, virando a direita aqui, vai para a boca do Acre na Amazonas, seguindo reto o Rio Branco e virando a esquerda, fronteira Brasil com a Bolívia e Peru. Tchau. 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 Tchau.